E aí, pessoal! Nessa quarta-feira, no Mundo no Campus, você vai conferir a 15ª semana do meu ambiente aqui da Unifor. A escola Yolanda Queiroz completou 40 anos. E é claro que não poderíamos ficar de fora dessa festa tão linda. E vamos falar também sobre o direito do trabalho para catadores de resíduos com a professora da pós-Unifor, Ana Virginia Moreira. A gente te espera quarta, sete da noite, no Instagram e YouTube da TV Unifor em formato de live, no Facebook da Universidade de Fortaleza e nos canais 181 da NET e 14 da Multiplay.